Quero também agradecer a taxistas, motoristas de aplicativos, caminhoneiros, entregadores de delivery, os que utilizam em especial motocicletas e bicicletas e outros meios de transporte, trabalhadores que atuam em mercados, supermercados, farmácias, também em borracharias, mecânicas, os profissionais da saúde pública e privada, os profissionais da polícia militar, polícia civil, os profissionais da construção civil e de assistência, os profissionais de serviços públicos, que seguem funcionando regularmente na área de saneamento, água, energia, gás e serviços públicos, que funcionam regularmente em São Paulo. Muito obrigado a todos vocês, aos que dirigem essas empresas e aos que trabalham diariamente, oferecendo o seu sacrifício para que haja normalidade no abastecimento em todo o Estado de São Paulo.